Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Filha de Tudo Nobre e Adriana Bombom presta queixa após sofrer abuso sexual. Mas antes da notícia, peço que nos ajude deixando seu like e se inscreva no nosso canal. Então, pessoal, Lili Nobre, filha de Tudo Nobre e Adriana Bombom, diz ter sofrido abuso sexual em uma festa no Rio de Janeiro, na madrugada do último domingo. Ela prestou queixa na 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a investigação está em andamento e o caso está sob sigilo. Tudo Nobre se manifestou sobre o ocorrido por meio de uma nota oficial, dizendo que a investigação é sigilosa e pede que respeitem a privacidade de sua filha nesse momento. Lili saiu das comemorações do aniversário da sua mãe e foi ao evento chamada de resenha. Por lá, ela teria sido estuprada por mais de uma pessoa. Então, pessoal, filha do cantor Tudo Nobre e de Adriana Bombom, acreditam que tenham colocado algo em sua bebida. Depois abusaram dela. Em outra matéria, ela teria dito que lembra apenas de flashes do que aconteceu. No local, teria cerca de 40 pessoas. Nove já foram ouvidas e o trabalho da polícia continua. Se gostou do vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo mais notícias dos famosos. Até logo!